E aí E aí E aí E aí E aí Voltei Meu amigo Bum, bozo Bum, bozo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Depois clarearam, continuou bom. Antes era pica. Aí continuou bom. Só que daí agora tá uma merda. Depois desse rework aqui. Cara, sobe um porra. Lupa e lixo, velho. Eu desgosto jogando esse mapa, porra. Muito ruim, velho. McMillan também. Tá uma merda. Porra. Tinha desvoldado pra poder enxergar as auras. Ah, assim fica muito cinza, velho. Tem que vir aqui, porque ali é uma... É uma check, não tem pallet, não tem nada. Não tem nada nesse mapa. Nada, 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 nada. O mapa tá pelado. Aí, Carolzinha. Depenaram o mapa. Pô, tá lixo, velho. Podre. Pô, mas hoje é online, né? Pode crer. Ele vai me zonar. Vou fazer ele me dar M1, velho. Tchau. 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 Caralho, tá todo fechado, velho Que nojeira de mapa Trisata e pato louco Olhado pelo follow, seja bem-vindo, se cagou Cara, ele fez a curva muito aberta Ele pensou que eu ia abrir Ou ele não quis bater no barril Não, 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 não Não tem nada, velho Como é que eu cheguei no loop? Olha essa porra Cara, não tem nada Nada, nada, nada Não tem porra nenhuma nesse mapa Caralho, que mapa lixo, velho Não consigo chegar em nenhum loop, velho Meu Deus Cagou, eu tô apertando pra dropar a pallet Não, eu tentei dropar, mas Ele foi antes? Se ele não dar a curva, eu ia stunar ele, tá ligado? Se ele não chega curvando Aí eu ia conseguir stunar ele Pegar a distância Mas ele chegou curvando Mas ele chegou curvando Ah, não tem porra menos Ah, não sou nada E aí Hey. E aí E aí E aí E aí Ah, não tem nada Eu nem chego pra salvar Caralho, nem que foi dano Caralho, nem que foi dano Caralho! 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 Você que tá pior, eu acho. Palete ou Amém. Ah, era o Fedenite, porra. Que bicho, pera. Esse bacana aqui eu acho que é um dos... É top... Mano, ele tá nos top 5 melhores, Billy, aqui da... América do Sul, véi. O cara come o game de X-Umana, de Billy. Tá louco, véi. O cara é muito bom. Mas em Chazel eu sei que ele é muito bom. Eu sou um novo, então eu vim para esse mundo estranho. Esperando que eu pudesse aprender um pouco sobre como dar e ser. Mas, desde que eu vim, eu vim para esse mundo estranho. Esperando que eu pudesse aprender um pouco sobre como dar e ser. Tchau, tchau.